O ator Marco Pigossi falou publicamente no ano passado que é gay. Desde então, ele tem comentado como foi o processo ao se descobrir. Segundo Marco, foi um período cercado de solidão e sofrimento. Eu rezava, pedia a Deus para me consertar. A homofobia é tão enraizada que, por mais que a gente assuma, ainda vai lidar com o preconceito interno. Vestir a máscara heterossexual sempre fui observado pela beleza. Fiz esse personagem hétero para me esconder, o que deixou minha vida mais confortável. E sou branco, privilegiado, classe média, filho de médicos. Imagina quem está na favela e é negro, disse ele ao jornal O Globo. Me desenvolvi tentando manter um corpo masculinizado e acho que isso veio do trauma de não poder me assumir. Foi uma maneira de me proteger. Mas hoje, aquela sombra de não desliza desapareceu, contou Pigossi. No início deste ano, o ator trouxe o namorado ao Brasil, o cineasta italiano Marco Calvani. Pigossi veio para gravar a segunda temporada da série Cidade Invisível. Ele ficou existindo no meio ambiente de trabalho com uma naturalidade que me fez tão bem. A vida inteira, meu trabalho e minha vida pessoal eram separados. Tinha medo de que descobrissem. Pela primeira vez, esses mundos existiram juntos. E foi emocionante, afirmou. E aí, galera, o que acharam desse desabafo de Marco? Antes dele ser sumi gay, vocês já sabiam? Me diz aí embaixo nos comentários a sua opinião. Se inscrevam no canal e avalem o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.